Olá! No Alagoas Arte e Cultura de hoje, nós vamos fazer uma de nossas viagens. Uma viagem pelo mundaréu da cultura alagoana. E aqui, nesse palco habitual do Alagoas Arte e Cultura, o palco do Teatro de Arena Sérgio Cardoso, nós já estamos com a boa música, a boa música alagoana, com a voz, com a composição, com a interpretação de Carmen Camilo, acompanhada por esse grande violonista, grande ícone da nossa música, da música alagoana, o grande instrumentista João Teba. É um prazer tê-los aqui para conversarmos um pouco de música. Vamos falar sobre música. Carmen, faz tempo que eu não lhe vejo cantar assim, né? Você teve uma época em Alagoas, antes fez uma viajada. Como é que está sendo essa sua trajetória? Você teve um pouco em Alagoas, depois pegou a estrada, voltou. Como é que foi essa sua trajetória na música aqui em Alagoas? É, Alagoas é uma paixão, assim, que eu não consigo me desprender de jeito nenhum dessa cidade, porque ela é maravilhosa, né? Eu tenho aprendido muito aqui. Você é alagoana? Com humildade, não, eu sou mineira. Ah! Né? Em todos os lugares a gente aprende, são ritmos diferentes, são ideias diferentes, dialetos diferentes, costumes diferentes. E para o artista isso acrescenta. Então, mas a casa, a minha casa, o lugar que eu escolhi para morar, que eu e minha esposa escolhemos para morar, é Alagoas. Não tem como a gente sair daqui, a gente até tenta, né? Porque a gente sabe que lá fora tem um campo maior de trabalho, mas o gostinho de sal e de mel misturado ao mesmo tempo dessa cidade, deixa a gente assim bem preso. A gente passou um tempo em São Paulo, passamos quatro anos lá, graças a Deus teve uma porta aberta para o meu trabalho, em projetos no SESC, Secretaria de Cultura, em algumas casas locais, Vila Madalena, Bixiga. Mas a gente sabe que a MPB no Brasil é um estilo que, infelizmente, está sendo muito pouco aceito pela maioria das pessoas, né? A mídia, infelizmente, está atacando. Quando é que você chegou a primeira vez aqui em Alagoas? Foi... Em 87. Eu estava em Belo Horizonte cantando, fiquei um ano e meio em Belo Horizonte, cantando nas casas de lá, fazendo shows, né? Aí eu vim para cá para cantar e acabei ficando aqui. E aí, essa sua primeira saída de Alagoas foi em quando, mais ou menos? Foi em 96. Passou um... É. Um ano? Quatro anos lá. Quatro anos em São Paulo? Quatro anos em São Paulo. Maravilha. Eu retornei em 2000, fiquei até 2003, depois fiquei mais um ano e meio em São Paulo. Retornei. A gente veio aqui para organizar algumas coisas, para a gente voltar a passar mais um tempo. Só que quando a gente chegou aqui... Foi ficando. Ah, eu ia falar, não vou não. Esse ventinho, né? Esse marzinho. Esse marzinho gostoso. Vamos começar ouvindo música. O que é que a gente pode ouvir agora para começar esse programa? O que é que a gente... Sim, eu escolhi uma música chamada Encontro. Letra e melodia de minha autoria, né? E está batendo bem com a fase atual que eu estou passando, que eu acho que está muito legal. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, eu busco em minhas viagens, conhecimentos, encontros. Não é uma fuga buscando algum passado apagar. Eu sinto o cheiro da terra, eu sinto que vejo tudo. Aperto mãos calejadas e o meu ser não fica mudo. Nego, 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 branco ou amarelo Pés descalço ou montou um sapato Eu sei que gosto e o meu cabelo Que penteia o vento Mas não deixo voar o meu pensamento Mas Tito não me domina Prefiro ter os pés no chão Se de conchete o meu aço alongue Aí eu venho comigo, me aconchego Eu me encaixo nessa terra Porque essa terra que tem que girar Não é a cabeça que tem que rodar Essa terra que tem que girar Não é a cabeça que tem que rodar Essa terra que tem que girar Se de conchete o meu aço alongue Aí eu venho comigo, me aconchego Eu me encaixo nessa terra Porque essa terra que tem que girar Não é a cabeça que tem que rodar Essa terra que tem que rodar Não é a cabeça que tem que rodar Essa terra que tem que girar Eu me encaixo Negro, 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 branco, amarelo Pés, descalço, rombo, sapato Eu sei que gosto e o meu cabelo Que penteia o vento Mas não deixo voar o meu pensamento Mas Tito não me domina Prefiro ter os pés no chão Se de conchete o meu aço alongue Aí eu venho comigo, me aconchego Eu me encaixo nessa terra Porque essa terra que tem que girar Não é a cabeça que tem que rodar Essa terra que tem que girar Não é a cabeça que tem que rodar É essa terra que tem que girar Girar Carmen Camilo João Teba Aqui no Alagoas Arte e Cultura Muito bem Dez redondas, piciadas de seda Como eu costumo dizer Dez total Dez total Muito obrigada Carmen A sua carreira também É recheada de outros componentes A gente estava conversando com o João Você também é atriz Sou E também Além de ser atriz Você escreve para teatro O que você está fazendo agora nessa área? Acabei de escrever uma peça infantil Que no ano que vem Eu estou pretendendo Produzi-la É chamada A culpa não é do rato Mas nesse ano ainda tem Inclusive aqui no Teatro de Arena Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro A peça O Retorno É uma peça espírita, cardecista Eu escrevi Ela fala sobre reencarnação